1-O-4 Estou fora ainda, com isso 1-O-4 remaining Drobo plant, drobo plant Entra os carros Boa É a maquina Eu vou usar mais Tinha a maquina É a maquina Descansar Descansar Tinha a maquina Devemos Eu vi Descansar E aí o principal Cantina 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 Corredor aqui Cantina 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 O O O Ah, desceu, vou salvar de novo. Vou tirar o Kino Amarelo hoje. Não sei, D-Van, eu tô jogando de mod só hoje. Perdei essa estralando. Peguei uma coluna fora da vossa. Ah, tá bugado. Que porra foi essa, velho? Quebrou os cards por cima. Fiquei tirar Ashe, mano. Que trauma. O mei tá sem cut. Abre o Taikano. Aquece o controle. Não doeu essa ideia no ralinho aí. Tem que gastar ele, mano. Ó o build do Taikano, não tem ninguém aí, mano. Tem um shield aqui na TV e tem um cara na vossa branca, mano. Posso tentar acabar de cima, calma aí. Tem um shield aqui na vossa. Nossa, eu vi o do, meu Deus. Pula a fire. Tem que desatrar aí, mano. Não dá pra me ver o seu. Friendly, last operator standing. Ah, miscosa, mano. OV-4 eliminou todos os amigos. 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 OV-4 eliminou. 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 OV-4 eliminou.